Eloy Assis, diretor da TOTOS, parceiro da Bade há muito tempo, tanto que faz um evento que antecede a abertura, né Eloy? Bom dia, boa tarde! Boa tarde, exatamente. Já ficou tão importante pra gente a Bade, a gente tem tanto cliente nosso participando, que a gente resolveu botar o nosso evento de Wintor dentro da Bade aqui, antes da gente abrir o evento, e realmente toda vez da casa cheia. Isso é muito bom. O que você pode me falar? Bom, tecnologia é a palavra da moda, a gente teve um painel, você participou, né? Participei. Participou desse painel, que foi o primeiro do dia. Que abriu o dia. O que você pode me falar que a TOTOS vê essa tecnologia que muda a cada minuto, a cada instante, como é que você está vendo isso? Bem, é o desafio de todo momento, né? A gente acompanhar e os varejistas, os distribuidores, atacadistas, acompanharem essa transformação que acontece o tempo todo. A gente falou muito no painel a respeito desse desafio de você conseguir fazer as boas escolhas, né? Porque tem tanta coisa aparecendo, que às vezes a gente se sente um pouco asoberbado de, e aí, né? O que eu faço agora, né? Como é que eu escolho? Como é que eu decido? Então, a gente está tentando focar muito nesse papel de como é que eu ajudo o nosso cliente a escolher bem. Mas, do ponto de vista da tecnologia em si, o que a gente está vendo criar uma tendência muito forte, está na boca de todo mundo, é a tal da inteligência artificial. Sim. Essa é a palavra da moda. E no final do dia, é o que já está cada vez mais penetrando tudo o que a gente faz, todas as coisas que a gente usa no nosso dia a dia. E a gente vê que no mundo da distribuição, no mundo do atacado, cada vez mais prevalecente, ajudando a gente a resolver problemas de ruptura de estoque, ajudando a resolver questões de elasticidade de preço. Tem uma série de oportunidades que a inteligência artificial pode ajudar a resolver, que são problemas reais do segmento, de uma forma que a gente não era capaz de resolver antes, se a gente tentasse simplesmente usar sistemas tradicionais, ou Excel, ou as pessoas como a gente fazia até então. Vocês têm uma ferramenta exclusiva para o patacadista, que isso é tradicional. Ela ainda é muito bem utilizada? Como é que se avalia? Eu acho que é uma coisa que varia muito da maturidade do cliente. Então, a nossa ferramenta tem uma profundidade gigantesca, mas depende, obviamente, de quão digitalizado está a operação do cliente. E o que a gente tem trabalhado muito é nisso, como é que a gente ajuda eles a explorar o máximo que eles já têm, da ferramenta que eles já têm. Só aí já tem um monte de oportunidade para a gente ajudar a digitalizar muito mais a operação do próprio cliente, que às vezes está manual. Ele tem a ferramenta, só não está tirando o máximo de valor que ele pode. Como é que você está avaliando o evento? E essa edição? Essa edição está muito legal. Eu gostei demais do formato. Acho que a gente conseguiu fazer aqui com os dois dias um formato mais focado, mais compacto, as interações estão muito boas. O conteúdo, como sempre, é nota mil, não tem nem o que falar. E o networking é sensacional. É sempre muito bom encontrar todos os colegas, os amigos, os clientes. É sempre um momento preciosíssimo para a gente. Eloy, você sabe que na revista de distribuição de maio traz o ranking, né? O ranking de 29 anos. E a gente percebe que tecnologia chegou, quando pergunta qual é o seu principal investimento, tecnologia já está... No ano passado, eu repercuti com você e acho que tem vindo aí uns cinco anos. Veio para ficar? Você acha que esse é o principal investimento? É, acho que não tem muito mais para onde ir. Porque a tecnologia, e eu falei disso no painel, o que a gente chama de digital, né? A gente tem que parar um pouco de pensar que digital é um algo a mais. É uma coisa que eu faço também. O digital, ele está tão misturado na vida da gente hoje em dia, né? Vis-a-viso, os celulares que a gente não desgruda e etc. Que a gente tem que entender que o digital agora, ele é tão natural como água corrente, como energia elétrica, então a gente tem que parar de achar que, ah, não, eu tenho o meu negócio e eu tenho que fazer esse negocinho do digital, que eu tenho que fazer esse tal de e-commerce. Não é mais assim, quer dizer, o digital, ele tem que estar realmente... Robusto. Misturado. E robusto. Robusto. Ele é parte do teu negócio de um jeito integral. Essa mudança de mentalidade é realmente o que vai fazer a diferença daqui para frente. Eloé, você é um homem que mexe com tecnologia há muito tempo, sei que você é craque. Você acha que foi depois da pandemia que intensificou? Que ali nós sofremos? Acho que a gente fez também uma matéria sobre isso, se não me engano. A gente falou uma época a respeito disso e eu acho que é difícil de negar o impacto da pandemia nisso. Porque eu lembro muito de quando a gente, antes da pandemia, falava muito para as empresas. Tem que digitalizar, tem que digitalizar, tem que digitalizar. Se prepara, o mundo está mudando, etc. Veio a pandemia e muitas empresas tiveram, especialmente varejos, tiveram que fechar as portas, não podiam nem funcionar. E de repente todo mundo começou a bater na porta da Tox falando, me ajuda, me ajuda, preciso digitalizar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, etc. Vocês trabalharam muito. Nossa, foi disso. Ah, a gente teve que fazer, assim, milagre para poder atender todo mundo. E foi um momento em que a gente viu um salto muito forte na digitalização dos negócios. Foi realmente um momento de transformação digital do mundo como um todo do B2B, do mundo dos negócios. As pessoas já são digitais há muito tempo, mas os negócios não estavam acompanhando o ritmo do consumidor. A pandemia foi aquele momento em que tudo foi para o online e as empresas, elas iam ou elas morriam. E elas tiveram, e elas foram. Essa é a verdade. De alguma forma correram. De jeito de outro elas foram e elas estão lá agora. E quem está vivo hoje é porque foi. E você acha que incorporou essas compras digitais no dia a dia da pessoa, do shopper? Eu acho que sim. Tanto que você vê que o perfil de consumo, né, a gente tinha um percentual de compra no online que era de 10, 12%, que subiu para 20%. E agora que a gente tem, entre aspas, o fim da pandemia, que a gente tem agora a volta das lojas físicas, etc. Não cai. A participação do digital está em 20% e segue crescendo, bem mais devagar, mas segue crescendo. Então não houve um retorno para o perfil de compra anterior. O shopper incorporou esse perfil de compra, né? E por consequência as empresas também têm que sustentar os seus investimentos em digital daqui para frente, porque se não fizerem isso vão perder esse shopper que se acostumou a comprar daquele jeito. Aliás, porque é uma facilidade. Eu que era tão resistente, eu até aderi, sabe? E agradeci, porque na pandemia eu comprei muitos livros pela internet, porque as livrarias fecharam. E eu não gosto de ler pelo celular e nem pelo tablet. Então eu fiquei desesperada, eu fiquei uma consumidora de livros. Era uma alegria quando chegava. Mas eu acho que também é isso. E outra coisa, é muito fácil, né? Sim. Você não precisa pegar carro, você não precisa ir no shopping, você não precisa andar na rua. Exato. É uma coisa que está incorporada. E do jeito que vai a logística hoje em dia, né? Você pede agora no teu celular, duas horas depois, no final do dia, já está na tua casa, né? Está de um jeito que realmente é desenhado para ser muito fácil, para ser muito simples, para tirar a razão de você ir para a loja para uma compra simples. Claro. É claro. A loja continua tendo um tremendo valor, um tremendo significado. É, não vai fechar, né? De jeito nenhum. Ela continua, realmente. Ela só ressignifica o papel. Sim. O papel dela é de experiência, o papel dela é de contato, o papel dela é de agregar valor para o produto que o consumidor está consumindo. Mas a gente imaginar que a loja vai conseguir ser aquela loja velha, que você ia lá, pegava um produto, pagava e ia embora, essa está sendo resolvida pelo digital, sim. Essa experiência muito simples, muito básica, o digital resolve muito bem, obrigado. E você não precisa mais pegar o carro, pagar estacionamento, desce, vai até a loja, pega, paga. Na hora que você quiser. Você pega o celular, às duas da manhã, faz a tua compra e de manhã cedo está na tua casa, entendeu? Então, essa é a mudança. Ok. Muito sucesso para vocês, que a gente sempre esteja juntos nos eventos, né? Estaremos. Vocês estão sempre, vocês são parceiros e boa sorte aqui para os negócios. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Elória. Obrigada, Elória.